Ó, pai, mãe tá com a invenção de ir pra rua. Que minha história, mãe? Ela quer ir pra rua porque diz que aqui não tem internet? Eita, meu Jesus, malzinha coisa. Vocês tão, tão... A internet não é a cor do outro mundo, não, gente. A internet que ela pode botar depois. Mas a gente precisa, pai. Mas vocês querem estar na rua pra cima e pra baixo sem tempo pra fazer. Aqui tem um terreno pra barrer, tem as coisas, tudo que quer ir embora pra rua. Não. Sem internet ninguém vive, não, viu? Vive, só não vive sem os poderes de Deus. Mas aqui a internet acaba velho. Aqui tem ovo, aqui tem galinha, aqui tem tudo. Tem o leite aí, as coisas aí, vocês. Mas foi daqui eu não saio não, porque com esse buidinho. De onde, de onde que ela tá com esse negocinho? Vai, eu não tenho nem aí. Vai ter que ir sim embora. Vou de jeito nenhum. Vou de jeito nenhum, do que ainda eu não saio não. Oi, meu filho. Foi a filha com roupa que mãe mandou pra um cheiro ir pra rua. O cheiro mandou a roupa embora, foi? Aham. Cadê as outras? Eu soltei. E como é que foi? Vai querer mais, vai só até a trimestre de quadro? Oxi. Deu certo? É o jeito de ir embora, né? De um tal que é meu, eu ia. Quando eu vou estar desse jeito também, eu não ia não. Mas ela quer correr embora, é ir. É a vida, pai. É a vida. Amanhã a gente vai no carro de liga. Mas também todo troço que eu tenho, hein? Esse daqui mesmo. Tá bom, vamos depois arrumar isso. Fazer o quê? Pai, pai vai ficar onde? Vai estar a ponta, meu filho. Pega o resto das coisas, pai. Não tem nada pra errar mais, não? Tem, eu vou pegar. Deixa eu arreitar a minha mudança. Vou pegar os micos que eu tenho. E com os que eu tenho, eu vou pegar. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Chegue, meu companheiro. Outro companheiro que sobrou pra mim foi essa daqui mesmo. Você diga aquela ingrata que depois eu vou buscar os gatinhos, viu? Tá bom. Não tem companhia melhor que essa aí, não. Eu vou com ela mesmo. Vai com Deus, viu? Valeu!